Quero confessar para vocês que esse foi um ano de muito trabalho, mas foi um ano de muita colheta. Nós conseguimos fazer nesse ano aquilo que pouquíssima gente imaginava que nós pudéssemos fazer em tão pouco tempo. A Aline não tem dimensão. Quando você colocou a faixa previdencial no dia 1º de janeiro no meu pescoço, a transformação que a gente precisava fazer no Brasil para fazer o Brasil voltar à normalidade. A palavra correta é essa, fazer o Brasil voltar à normalidade. E fazer o Brasil voltar à normalidade é cuidar das pessoas, é cuidar de gente, é cuidar de mulheres, de homens, de crianças.